Falar de jogar bola e de ser engraçado, de fazer umas gracinhas em campo, a gente falou disso, não tem como não relembrar aquele lance do soteudo em cima da bola, né? É mico. É, esse aí é o rei do cartão vermelho no Santos, né? Você acha, Savoia, que ele vai se dar bem agora que foi anunciado no Grêmio? Será que não vai levar a bronca depois daquela entrevista coletiva com o Renato Gaúcho, que fica bravo, né? Fica pistola na coletiva. Então, mas o Renato Gaúcho, eu conheço o Renato desde a época de jogador, ele é um cara que ele tem a facilidade, ele não vai falar na frente de todo mundo, ele vai chamar o cara, fala, pô, você quer me ferrar, você quer o Grêmio, por isso, ele vai falar no cantão com ele e vai funcionar, porque ele não vai dar esporro, ele vai enquadrar o cara, você quer jogar aqui, tem que ser assim. O Renato tem o papo de boleiro mesmo, né? Ele tem a linguagem do jogador, sempre foi assim. Então, e quantos e quantos jogadores que não jogaram nada em outros times, veteranos, chegaram no Grêmio e jogaram bola com o Renato Gaúcho? Sinal que ele tem o caminho das pedras. Não ganha muito título, né? Ah, mas... Mas também foi vice esse ano, né? Ganhar título contra o Flamengo. É o boleirão, vai lá, vou chamar no cantão o boleirão, a linguagem do jogador, pô. É, mas assim... Vê quem ele tem, vê quem ele tem. Cara, ele tem um elenco igual o Palmeiras? Ele tem um elenco igual o Flamengo? Não tem, cara. Não, mas ninguém tem. O cara saiu da Série B, cara, e foi vice-campeão brasileiro. Nunca tinha acontecido isso com os corridos, é? Pô, pelo amor de Deus, o cara fez uma ótima... Ele tem mérito, Savaia? Lógico que tem. É que eu acho ele muito boleirão, cara, assim, mas normal, negócio de treinar, não precisa treinar, tá... É... Eu não gosto muito do estilo do Renato Gaúcho. Ah, não é assim, não. Eu não gosto muito do estilo dele. Agora, essa história do Soteu, essa coisa de comemoração, cara, acho uma delícia. Lembra o Romero, não foi? Foi contra um Palmeiras, meteu a bola na cabeça, tinha o Foquinha no Cruzeiro. Acho legal essas coisas, cara. É que a gente pega muito no pé, você dá um drible, e o cara que é driblado vai lá e põe o dedo em risco. Pô, você não pode fazer isso, você tá humilhando. Tem mais pra fazer isso aí. É que o Soteu deu um azar danado, né? Pisou nessa bola aí. Pisou na bola e jogou uma catimba. Quase que caiu. O quê? Carlos Santos. E aí, essa dele... Não foi? Eu não lembro o jogo que foi que ele fez esse negócio da bola. Foi contra o Vasco. Ó, posso... Eu vou falar uma coisa. A bola que tem o solteiro, ele não precisa fazer isso, cara. Ele dribla... Mas é irreverência, né, cara? Senão a gente mata o futebol, ou... Não, é irreverência você dar um drible, um elástico, dar uma caneta no cara, agora subir na bola... Mas ali, se perdessem do Vasco, se perdessem do Vasco, ele já tava praticamente rebaixado. Aí, pô, uma baita de uma partida, ele vai lá e tira um sarro. É que nasce o Vasco. Eu não sou o Vasco, 3x1. Foi aí, deu um azar danado, que o Vasco, na última rodada, o Vasco era o que tinha mais possibilidade de cair, se mantém, o Santos, que tinha três chances de permanecer, e aí o lance dele veio à tona, e vai ser o mesmo. Cada um tem sua opinião, né? Cada um tem sua opinião, e eu não gosto desse tipo de coisa. Eu não gosto. Pra que isso? Vai enganar? Vale gol isso daí? Edilson Capetinha. Mas aí foi uma outra situação, que o Paulo Nunes... Aí, aí. Aí. Não, o Paulo Nunes meteu a máscara, tirou sarro dos caras, aí era uma... Viola imitando porco. Então, cara... Perdeu. Então, ele perdeu, eu não gosto. Pô, comemora com a torcida, faz qualquer coisa. Mas, imitar porco, você subir na bola... Lembra a inteligência do Ronaldo? Lembra? O Christian fez um gol lá no São Paulo, pra Caimbu, uma partida época e tal. Quando você foi campeão, aquela oportunidade, não foi? O gol no último instante. Foi no último instante. O gol do fundo, onde era o tobogano. Isso. Aí ele saiu lá, com aquele gesto da torcida do São Paulo, mostrando o dedo meio. Ah, assim? Não, não foi assim? Foi assim que ele fez, aquele dedo. Não, não, não. Foi assim, mas ele pôs um ingrediente a mais lá. É mesmo? É, por isso que tem mais de volta, eu não lembro disso. Aí o Ronaldo, com a inteligência dele, fez o gol no Morumbi e saiu lá, com o mesmo gesto, com o dedo positivo. Entendeu? Assim, então tem jeitos e jeitos de comemorar. Agora, eu gosto de irreverência, porque senão não tem mais nada, cara. Aquele do Luciano, sim, eu acho que ali é polêmico. Isso aí, dando voadora na bandeirinha, não foi? Não foi, não. A bandeirinha do... Foi, foi. Aí dá pra você questionar, porque aí entra a paixão do torcedor pelo símbolo e tal. Mas essa do Soteudo, ele deu um azar danado, porque se o Santos não tivesse caído, cara, ele tá ali endeusado lá, não sei, nem teria saído pro Grêmio. E aí